Já entrei em contato com o meu advogado e o processo vem. Você não devolveu meus 70 reais de ontem. Não, meu amor, você deu por livre espontânea vontade, meu amor. Quando deu, tá dado. É, gata, aqui não tem, não tem devolução. Pode entrar com tudo. Pode entrar com o advogado, que eu também tenho. Inclusive, eu vou fazer uma reunião com o advogado. Um, vou me reunir porque tem aquele processo que a ex-funcionária da Bacchini moveu contra mim. Ela tá me processando, porque a aluna é de informação. É. E aí a gente vai, a gente vai discutir. A gente tem, a gente vai conversar. Cadê o Donês? Cadê o Donês? Mas os seus não trabalham, velho. Não, eu quero ver, eles vão trabalhar agora. Tá, vamos ver o que vai acontecer. Wesley Marques enviou...